Está começando mais um vídeo do seu canal Força Natural, aproveita, se inscreve em nosso canal e deixe o seu like neste vídeo. Previsão do tempo Centro-Oeste A previsão é de pancadas de chuva relativamente mais fortes no extremo norte do estado de Mato Grosso. Uma grande massa de ar seco e estável deixa o tempo aberto em grande parte de Mato Grosso e Goiás. O município de Vila Boa, em Goiás, está aniversariando nesta quinta-feira com sol. Muitas nuvens e pancadas de chuva. A temperatura deve oscilar entre 21 e 35 graus. Norte Devem ocorrer pancadas de chuva relativamente mais fortes no estado do Amazonas e em grande parte do Pará e Tocantins. A massa de ar seco deixa o tempo aberto em Rondônia e Acre. O dia amanhece com temperatura de 22 graus em Porto Velho. A tarde, temperatura na cidade de Palmas deve atingir 31 graus, Rio Branco 28 graus e Macapá 33 graus. Nordeste A cidade de Várzea Branca, no Piauí, faz aniversário nesta data com sol, poucas nuvens e temperatura oscilando entre 22 e 32 graus. Sul A massa de ar seco deixa o tempo aberto no Rio Grande do Sul, mas a presença de umidade vinda do oceano em direção ao continente resulta no tempo mais fechado, com chuvas rápidas e isoladas no litoral de Santa Catarina. O dia amanhece com 13 graus em Porto Alegre. A tarde será de 29 graus em Curitiba, no Paraná. O município de Cristal, no Rio Grande do Sul, comemora aniversário com sol, poucas nuvens e temperatura em torno de 12 e 25 graus. Sudeste A presença de umidade vinda do oceano proporciona o tempo mais fechado, com chuva rápida e isolada no Espírito Santo. Uma massa de ar seco e estável deixa o tempo aberto desde o oeste de Minas Gerais até o interior de São Paulo. O dia amanhece com temperatura de 21 graus no Rio de Janeiro. A tarde os termômetros devem registrar 27 graus em Vitória, capital do Espírito Santo. A cidade de Campos do Jordão, em São Paulo, festeja mais um aniversário nesta quinta, com sol e poucas nuvens. As temperaturas devem ficar entre 10 e 17 graus. Com informações do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Gilson Santa Feira. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Gostou do nosso canal? Para você continuar assistindo os nossos vídeos, se inscreve em nosso canal e deixa o teu like. Até o próximo vídeo.